Mostra sua UFMG Eu quero muito engenharia civil e eu quero muito direito. Tenho bastante interesse na área de medicina, sempre desde pequeno fui bem fascinado. Eu estou com interesse de olhar a área de psicologia, eu gosto muito da área de saúde também. E jornalismo, publicidade e propaganda. Todo mundo fala que eu sou comunicativo, né? Aí eu tento acreditar que sou. Eu ainda estou muito indecisa do que eu quero ser. Eu tenho na minha cabeça, se eu não saber o que eu quero ser até o final do ano, eu vou fazer psicologia. Aí a primeira palestra que eu vou ver é de psicologia. Mas eu também quero ver publicidade e propaganda, eu quero ver, deixa eu ver, artes visuais. Eu quero mais essa área, assim, talvez jornalismo também. Desde pequeno eu vejo minha mãe conversando como ela acha lindo o trabalho dos médicos. Sempre vi ela chegar em casa emocionada contando como era. E aí, ao passar do tempo, eu achei, assim, uma área bem legal para se estar desenvolvendo a carreira. É a maior referência que a gente tem, né? Quando a gente fala sobre, nossa, formou na UFMG. Aí a gente fala, uau, formou na UFMG. Exatamente. Nós temos professores que são exemplos também que formaram na UFMG. E a gente tem muito orgulho de dizer isso. A escola em todo momento apoiou a gente, incentivou a participação dos alunos, né? Em todo instante, a pedagoga, a diretora, em todo instante incentivou que a gente estivesse aqui. Nós somos 75 alunos, hoje vieram 61 e a distância são 106 quilômetros de Itabira até aqui. A gente ficou de olho para ver quando abririam as inscrições, para a gente não perder dessa vez. E aí, assim que saiu, a gente já correu, já escreveu a escola. A gente colocou todos os estudantes, aí depois eles decidiram quem viria ou não, mas a gente escreveu todo mundo de imediato. Eu venho de Timóteo, eu venho com a minha escola de ônibus. Tô achando muito interessante porque todo mundo aqui interage com todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo. Eu vejo o pessoal conversando, o pessoal tem intimidade com todo mundo. Por mais que é muita gente, o pessoal parece que é uma família aqui, sabe? Aí isso ganha meu coração, que eu gosto disso, interação com o pessoal, eu gosto de conversar. É a primeira vez que eu vim aqui. Tô achando aqui muito maior, muito melhor do que eu imaginei. Não, eu já me perdi aqui, mas agora eu acho que tá mais de boa. Aí eu tenho meus amigos que tá tudo ali, ó. Aí eles me ajudam também. E é isso, gente. Eu tô achando muito legal, achei aqui muito bonito. Nossa, enorme. Enorme. Então, eu acho que parece um bairro, um feliz condomínio gigante. Igualzinho. A gente entrou no outro estado e falou que parece um condomínio de tão grande que é. Quero conhecer a estrutura porque futuramente, provavelmente, seja um local onde eu vou estar vindo pra cursar, então eu espero que tenha um ensino muito bom. A gente queria que eles conhecessem as realidades dos cursos. Alguns de nós já estudamos aqui, né, os professores. E eles ficaram muito empolgados pra vir também, assim, então é uma animação total pra mostra. É a nossa profissão! É a nossa profissão!